Música Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Bom de Garfo. O programa mais gostoso de TV, já que hoje vai ser também o mais nostálgico. Arnaldo, vamos falar de memória hoje. Quem temos o prazer de receber aqui? Então, a gente vai fazer uma viagem no tempo, né? Uma cidade maluca como São Paulo, em que tudo abre e fecha numa velocidade incrível. Este lugar percorre o tempo. Dizem que abriu em 1888. Já vi 1917, 1915. Vai saber direito essa história. Tema de uma pequena polêmica aqui hoje. Bom, esse lugar, que é um lugar que por si só é um acontecimento, merece uma visita, é um cartão postal. Ele nasceu com uma mercearia. Isso na Praça da Sé, número 57, já está registrado. E depois ele migrou para o ponto atual, que é esse prédio lindo, né? Na rua Líbero Badaró. No início vendia secos e molhados e uma preciosidade portuguesa. Já que o dono José Maria era um português. Eu não falei o sobrenome, vocês vão entender já já por quê. Bom, o atual proprietário foi introduzindo uma e outra novidade e chegou em umas empadas maravilhosas que foram eleitas pelo guia, veja como ele beber, de 2012, o melhor salgado da cidade, né? E eu tenho o prazer de receber, nós vamos receber aqui, Miguel Romano, o atual proprietário da Casa Godinho. Vamos conversar sobre esse monte de história. Prazer. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Miguel. O prazer é todo nosso. Conta uma coisa, como é gerir um lugar que tem tanta história? As pessoas entram na Casa Godinho, a gente tem aqui muitas imagens que a gente vai mostrar para quem está acompanhando o Bom de Garfo. É um lugar com muita tradição. Como é essa questão? Dá para mudar tudo, não dá para mudar? Tem que ter cuidado, não é? Tem, tem que pensar muito. Eu tinha um sócio que faleceu já, o Sr. Luiz. Quando eu entrei de sócio na Casa Godinho, isso há um tempinho atrás, ele virou para mim e falou assim, Miguel, nunca deixe ninguém tocar nesse piso. Nunca deixe ninguém tocar nessas partilheiras. Isso aqui é a alma da casa. O dia que isso acabar, acabou a Casa Godinho. E eu gravei isso aí, ele faleceu, fui no enterro dele e tudo, mas isso me marcou e eu nunca deixei mexer em nada disso aí. Agora, as prateleiras, a gente tem aqui um relógio, um vitral também, são as prateleiras de madeira escura. Dá trabalho para mantê-las ou não tem que fazer nada? Dá, dá um pouco de trabalho. Você tem que passar um óleo de vinhaça de vez em quando. Dá uma... O grande problema da cidade é poeira, né? Está sempre poeira, você tem que estar sempre passando o lustramóvel, sempre limpando. Mas, em si, de manutenção é pouco, porque a madeira é muito boa, uma madeira de lei que não pega cupim, não estraga tão fácil. É igual hoje em dia, Arnaldo. Todo mundo abre uma loja com madeira de lei na prateleira. Então, você tem uma coisa que é uma preciosidade, porque nada lá é descartável, né? A começar pela memória. É. Descartável é a memória, lógico, a memória não é descartável. Agora, a gente tem alguma coisa descartável, como as embalagens e alguns produtos que a gente usa, mesmo aquela forninha que a gente usa para servir as empadinhas, né? Mas eu digo no seu cenário, assim, no seu cenário... Ah, perdão, perdão, perdão. Aquilo lá... Porque tem gente que troca o móvel, põe piso de porcelanato, quer mudar tudo, e vocês não, mesmo, tiveram a tradição. Embora você tenha chegado depois. Foi em 95, Miguel? Exato. Eu fui convidado em 95 para ser sócio, né? Que os antigos donos, eles eram clientes do meu pai. Meu pai, ele começou no centro há muitos anos, ele tinha uma casa lotérica. E os sócios frequentavam a nossa loja. Eu tinha 11, 12 anos de idade, eles frequentavam. Aí o tempo passou, eu fui crescendo, e um belo dia, eles ficaram sabendo que eu tinha vendido no restaurante que eu tinha lá perto, na ladeira Porto Geral, e perguntaram para o meu pai se eu não queria ser sócio da Casa Godinho. E em 95 eu acabei comprando uma parte de um dos sócios e fiquei lá com eles. Agora, conta uma coisa. Na história da Casa Godinho também, começou com produtos importados, e hoje em dia, claro, a importação é muito maior, a variedade é muito maior. Quantos produtos vocês têm nas prateleiras? Olha, a média, 3 mil itens ao todo a gente tem cadastrado, né? Alguns saem de linha, a gente coloca outro, mas a média é 3 mil itens, entre nacionais e importados. É bastante coisa. É bastante. Vou falar em especial do bacalhau, gente, que é um bacalhau delicioso que a Casa Godinho vende. A gente tem fotos aí junto com as azeitonas também, ele no lombo. Quem limpa o bacalhau para ser servido daquele jeito? Olha, antigamente os sócios pegavam na massa. Eu já peguei muito na massa e limpei muito o bacalhau também. Tem que ter uns dedos bem fortes, né? Mas eu tenho uns meninos lá que são craques, que já trabalharam no mercado municipal também, e eram craques de limpeza, e eles têm um corte bonito, um padrão bonito, e eles estão com a gente lá há bastante tempo já. Entendi. Então depende da qualidade do peixe, mas também depende do cuidado ali na hora de limpar. Assim, assim, primeiramente você tem que ter um peixe de qualidade, você tem que ter um peixe com aspecto bom, né? Você sabe o bacalhau, você tem gados morrua, você tem macrocéfalo, você tem lingues, árvores, site. Porém a gente só trabalha com gados morrua. E você tem tanto o imperial, né, como o universal. O imperial é aquele que tem um corte perfeito, que não sangrou, que não tem manchas, e o universal já é aquele que seria a segunda linha do gados morrua. Nós só trabalhamos com o imperial, nós não misturamos bacalhau. Então você tem que ter essa qualidade do peixe e tem que ter uma boa manipulação com pessoas que entendem que tu corte. No final do ano, ou seja, o movimento aumenta muito, na Páscoa e no Natal. Ah, sim, sim, bastante. A gente trabalha com uma média de 3 a 4 toneladas de bacalhau todo ano. Quais são as datas de maior procura? Quando aparece aquele formigueiro de gente? Agora já começa. No Natal, mais porque na virada do ano muita gente come bacalhau, mas o forte mesmo é a Semana Santa. É a sexta-feira, o domingo de Páscoa, né, que tem o maior consumo. Agora, Miguel, só contando, o José Maria Godinho, que é o fundador da Casa Godinho, não era um português, mas a sua família é de italianos. Teve alguma coisa italiana que você conseguiu introduzir ali na Casa Godinho? Ah, assim, de italiano, mas a parte de bebidas que aumenteu um pouco a variedade, um pouco mais de vinho, eles eram muito bairristas, né, os meus ex-sócios, né. Para eles, vinho bom era vinho português, então a maioria dos vinhos que tinham lá na loja sempre foram os portugueses, né. Tinha franceses, tinha alemães, chilenos, argentinos, mas a gama de vinhos italianos era pequena. Aí eu aumentei um pouco mais a gama de vinhos italianos. Pronto. Ele não é bairrista, entendeu? Só aumentou um pouquinho os italianos. Não é bairrismo, mas precisava. Até muita gente perguntava de vinho italiano, que é tão tradicional como o português, e precisava colocar. Não tinha um Brunello de Montaltino. Poxa vida, uma loja de magodinho tem que ter um Brunello de Montaltino, tem que ter um Barolo, né. Então eu aumentei essa linha um pouquinho mais nobre. Agora, a gente está com um cheirinho terrivelmente bom aqui no estúdio. Essas coisas foram você que trouxe, o pão de queijo, hein. Como foi a entrada de comida? Então, em 90, mentira, em 2000 aproximadamente, a Casa Godinho estava numa crise muito forte. Me lembro. Não só a Casa Godinho, que São Paulo inteiro, o Brasil inteiro estava numa crise terrível. E o centro deteriorando, como vinha deteriorando bastante, até que trouxeram algumas atitudes, trouxeram algumas repartições públicas para o centro, que tentou revitalizar. Porém, as grandes empresas, os grandes consumidores da Casa Godinho, que eram os empresários, donos de grandes escritórios de advocacia, a diretoria dos grandes bancos, saíram do centro. Então, a gente percebeu o nosso movimento cada dia diminuindo um pouco. Então, nós tivemos a ideia de tentar fazer alguma coisa diferente. Então, a primeira ideia que veio à mente foi a montagem de uma delicateste, uma mini padaria. E aí, eu fui atrás para descobrir, eu acabei descobrindo, na verdade, uma mini padaria, para a gente começar. E a gente não tinha ideia da dimensão que isso ia tomar. E a gente percebeu a falta que fazia no centro um negócio desse. Porque as pessoas foram descobrindo, descobrindo, e o nosso movimento aumentando, aumentando, aumentando. Hoje, muitos clientes nossos que estão lá na Casa Godinho compram vinho, mas tinham medo de entrar na Casa Godinho. Achavam que era uma loja de rico. E nunca foi uma loja de rico. Agora, uma coisa curiosa. Uma das primeiras vezes que eu fui à Casa Godinho, anos atrás, bem jovem ainda, e eu fui numa época natalina, e era impressionante, porque eu vi que, naquela época, também tinha muitas empresas fortes ali no centro, e as pessoas encomendavam presentes. Dizem assim, ah, iam lá e eu quero que você faça uma caixinha de tal coisa, uma cestinha. Isso tinha muito lá, né? Tinha e continua até hoje. Continua, as pessoas, nós temos algumas sugestões que a gente prepara, né? Mas muitos vão lá e nós auxiliamos, ajudamos a montar uma pequena cestinha. É o aniversário da minha namorada, o aniversário da minha mãe, o meu pai adora vinho, meu pai adora azeite. A gente ajuda a montar uma cestinha, a gente decora ela bonitinho para a pessoa levar. Aí você estava assim, por que eu nunca ganhei? Eu não escrevi essa obrigação na minha, por que eu nunca ganhei uma cestinha daquela? Olha, é engraçado. Presta atenção, gente, quem está ouvindo, o Arnaldo nunca ganhou uma cesta. Não quero pedir presente, não me mandem. Mas a questão, mas era engraçado, porque eu achava chique, entendeu? Aquele lugar no centro, lindo, né? Mas tem, acho que isso de muito interessante, né? Que você estava falando do bacalhau, que é um produto caro, do vinho, do azeite, que são produtos mais caros, então tem sempre essa hora de que é um empório rico. E aí, na verdade, você coloca uma empadinha que você vai comer e, gente, é deliciosa. Não foi à toa que ela ganhou. A gente tem aqui a montagem dela. Ela leva molho bechamel dentro da empada, que também não é uma coisa comum. Foi uma ideia sua, Miguel, ou não? Olha, na verdade, não foi uma ideia minha, né? Nós patrocinamos um tempo atrás um programa de um cozinheiro, o Alan Espejo, que é o dono dessa rede de Nápoles, e eu levava o bacalhau, ele estava antigamente na antiga rede de mulher, e um dia ele fez uma receita no programa dele, ele foi na nossa loja, fez a gravação ao vivo, e as receitas ele fazia na cozinha dele, no estúdio dele. E um dia ele fez uma receita de uma casquinha de bacalhau. E nada mais era do que o bacalhau desfiado, ele fervia, ele temperava, fazia o bechamel, diluía o bacalhau, e depois ele botava na casquinha para gratinar. Aí quando a gente teve a ideia, vamos fazer uma empadinha, vamos fazer uma empadinha, vamos fazer uma empadinha, vamos fazer uma coisa diferente, tem um salgado nosso, vamos fazer. Aí montou-se a massa da empadinha, se descobriu uma massa interessante, e o recheio. Aí eu falei, vamos botar o recheio do Alan. Ah! Foi uma adaptação, então. Foi uma criação coletiva. Aí nós fizemos, deu certo. Aí eu falei assim, poxa, mas só bacalhau, vamos fazer? E outro sabor? Vamos fazer de palmito, que é tradicional. E como é que vai ser? Pôr em bechamel. Entendi. Faz tudo igualzinho, pôr em bechamel. E aí foi uma pessoa assim, palmito, camarão, alho poró, frango, todos comerem bechamel. Hoje já é o item mais vendido da Casa Gordinho, ou não supera o bacalhau? Em determinadas épocas do ano, sim, supera o bacalhau. O bacalhau, ele é sazonal, né? Ele vende muito mais no final do ano e na Páscoa, mas durante o ano eu diria que é o produto que mais vende. Ah, não. Vou pedir pra passar pra cá uma empadinha. Que eu vou mostrar pra vocês. Qual que é a de bacalhau? A de bacalhau tem a letrinha B em cima. Aqui. Ó. Vou mostrar pra vocês. Primeiro essa partezinha dourada. A gente tem fotos, mas vendo aqui, ó, dá pra saber que é de verdade. Que não é... É, não é só foto. Não é Photoshop, gente. A empadinha é assim mesmo. E pra comer ela tem só uma dica que se você morder é capaz de que o molho bechamel caia. Então, ó, aqui dá pra ver? Eu esqueci o pratinho. Não tem problema. Tá tudo ótimo. Vamos comer na mão aqui, ó. Assim dá pra ver? Sabe aquela massa que desmancha na boca? É. É essa. E tem também o pão de queijo que você estava contando pra gente, que tem uma receita especial, que é feita com provolone, é isso? Vou passar ele pra cá. É, quando nós começamos a padaria, né, que começamos a introduzir os produtos, um dos nossos confeiteiros, ele falou assim, ó, tem uma massa de pão de queijo, uma receita muito boa, posso tentar fazer aqui? Eu falei, pode, claro. Poxa vida, a gente quer botar produtos. Aí ele fez um pão de queijo e ele falou, mas eu só uso um tipo de queijo. E é um queijo caro, que é um queijo minas, que eles entravam na loja, vendem ele também em pedaços. É mais caro, muito mais caro que mozzarela, muito mais caro que queijo prato. Aí eu falei, tá bom. Eu comprei o queijo, levei pra ele. Aí ele falou, eu gosto de, quando eu termino, rolar ela no provolone ralado. E aí a gente gratina, fica toda pintadinha por fora, não uso parmesão, uso provolone. Poxa, a gente começou a vender, foi assim. Tá vendo, tem uma interferência italiana no pão de queijo. Tem, tem, tem. Tem um provolone intrometido numa especialidade brasileira, olha que delícia. Tinha uma casa do lado da nossa, que não tem mais, que é uma marca famosa, né, que a dona, a marca famosa de pão de queijo, que a dona ia comprar a nossa empada e não comia a dela. Você tem uma ideia? Ó, eu vou mostrar pra vocês, além do pão de queijo que estavam filmando aqui, essa montanha de pão de queijo que a gente tem na bancada do Bom de Garfo, o Arnaldo tá segurando também um prato típico da Casa Godinho. Deixa eu mostrar o pão de queijo, já mostro. Ele chegou quentinho, a gente demorou um pouquinho pra gravar, não tá mais quentinho, mas tudo bem, continua perfumado. E aí? E esse galo que é típico, agora vou aproveitar que este prato está aí mostrando, embaixo de Casa Godinho e do galo típico português, tem desde 1888, que é a data de inauguração da loja. E o Miguel, quando foi à festa do comer e beber, me contou que uma historiadora, Silvia Soller Bianchi, tinha escrito um livro a respeito da Casa Godinho e me mandou um exemplar desse livro e muito curiosa, eu fui descobrir aqui no livro que existe uma polêmica envolvendo a data de inauguração, que aparentemente o senhor Godinho, José Maria Godinho, não tinha chegado no Brasil ainda em 88. E nem idade tinha pra isso, né? Da onde surgiu essa data de 1888? Como eu te falei, eu conheço a Casa Godinho desde que eu tenho meus 11, 12 anos de idade por tabular lá perto. Quando eu entrei na Casa Godinho, havia uma história oral que a Dona Helena, que trabalhou lá, uma alemã trabalhou lá por mais de 50 anos, ela me jurava de pé junto, não só pra mim, como pros clientes todos lá, tanto que havia uma etiqueta de balança lá, que estava lá há mais de 109 anos vendendo qualidade. Ora, eu não coloquei essa data lá, essa data já estava lá. Então, havia uma história oral que se falava que a casa era de 1888. Aí a Silvia um dia esteve na loja com a ideia de fazer um livro sobre a Casa Godinho. Eu fui um dos primeiros a concordar e achar que seria muito interessante que ia tirar uma série de dúvidas a respeito, que eu também não sabia, que era importante eu saber. É de 1888, é de 1900, é de 1920, não sei. Então, eu deixei ela à vontade. Então, tudo que é material que eu pude oferecer pra ela, tudo que eu pude mostrar pra ela, eu deixei à vontade. Ela foi atrás de pesquisas, foi atrás da família Godinho. Um dentista meu estava tratando de um dos netos do seu Godinho. Um dia ele falou, Miguel, você não acredita, eu estou aqui com o neto do seu Godinho. Eu já tinha 80 anos o senhor. Aí eu peguei o telefone pra ser passivo a Silvia, esse aqui é o neto do seu Godinho. Ela tentou falar com ele, não quis. Ela encontrou um parente do seu Godinho no Texas, que mandou a foto que está aí do seu Godinho no livro. Peraí que eu vou mostrar aqui a foto, então. Deixa eu ver se é essa. E mais uma foto dele. Porque ele está sozinho o seu Godinho. Essa daqui, não. Essa daqui é outra pessoa. Ah, vou procurar aqui, então. Tem uma foto que ele mandou pra ela e ele deu uma série de informações. E ela descobriu também os bisnetos do seu Godinho, que foram inclusive no dia da inauguração do livro, do lançamento do livro, na casa do Godinho. Eu tentei falar com vocês, não consegui. Eu queria convidá-los, não consegui. Mas a gente se sentiu convidado. Nós estamos aqui conversando. E eles estavam lá e participaram da festa e ficaram super felizes. Tem até uma história que fala assim que um dia a crise estava tão grande na casa do Godinho, nessa época, já estava, porque o seu Godinho vendeu a casa do Godinho porque estava numa situação financeira bem precária. E diz que uma pessoa tentou acharcar o avô dele na época, né? Diz que o pai dele ficou tão nervoso que ele tinha uma arma e ele deu um tiro no chão. Ele falou assim, se procurar tem um tiro aqui no chão. Eu falei assim, meu Deus, se você achar esse tiro aí... Melhor não achar. Eu te dou um presente, porque olha esse chão como é que está. Já se passaram quantos anos desse tiro. Eu falei, não, mas tem que ele dar um tiro. Eu falei, tá bom, o tiro deve estar aí. Ó, não tem a foto dele aqui, mas tem uma foto da mercearia enquanto ela ainda estava na Praça da Sé, que depois ela mudou lá para o endereço da Libro Badaró, que continua até hoje e não tem como mudar de endereço também, né? Não, a gente pretende se perpetuar nesse endereço. A gente espera que a prefeitura mantenha a Casa Gordinho lá, porque hoje em dia o prédio não pertence mais à família Sampaio Moreira. O prédio foi desapropriado em 2008 e hoje é a prefeitura que comanda aquele prédio. E é patrimônio imaterial de São Paulo, certo? Isso. Em 2013 o Compresp fez uma pesquisa e declarou a Casa Gordinho como o primeiro patrimônio imaterial de cidade. Agora, de qualquer forma, uma casa tão antiga e tão cheia de tradição, é difícil saber a data exata. Eu estava comentando com a Helena, a Helena sabe, eu vivo pesquisando coisas. E outro dia eu vi uma notícia que a Casa Gordinho, num jornal antigo, que a Casa Gordinho seria de 1915 na realidade. De qualquer forma, continua aí uma casa... Centenária. Centenária. Cheia de tradição. Uma coisa mais difícil também, a Praça da Sé é uma praça que foi muito mexida, né, ela foi se desfigurando com o tempo. Diferente da Libra e o Badaró que manteve. E mesmo esse edifício que é considerado o primeiro arranha-céu da cidade, prédio de 12 andares, lindo, né. Então tem esta vantagem. Agora, eu acho que isso pra você tanto faria, né. Embora seja um bom marketing de ser antigo, é uma casa tradicional, né. Não muda. Eu sempre fui a pessoa mais interessada em saber disso daí, porque se eu quisesse esconder essa data, eu falava pra Silvia, Silvia, eu não quero conversa, fica na sua, vai pesquisar nada, deixa a data de conversa. Não, eu falei, não, Silvia, é legal, ótimo, vamos fazer, me interessa saber disso, pra tirar algumas dúvidas, porque algumas pessoas falavam isso pra mim. Mas eu não sabia. E ela foi historicamente buscar e pegando na raiz a própria família com toda a história. Ó, mas eu vou falar aqui que no final do livro ela comemora os 127 anos na época de lançamento do livro, ou seja, ela considera a data de 1888 como a data de inauguração, conservando a tradição oral. Ela fala que existe uma história de que existe um número naquele prédio que ele estava na Sé, que parece que era um número 1888. Não sei se daquele prédio que ela estava na Sé, se ele era de 1888, então as pessoas quando diziam que ia na Gordinha, vamos lá no 1888. Isso ela fala também no livro. Então o número eu localizei. Talvez o número tenha... O número que ele fica, o número, não sei se o prédio é 1888, porque tem aquela coisa na fachada, às vezes tem a data da construção. Exato. Mas ele ficava na Sé bem no centro, 5 e 7, né? Só que a Praça da Sé é um lugar que passou por muita transformação, né? Muita coisa veio abaixo, a época que se construiu o metrô. Então que número é esse 5 e 7, né? É um mistério. Não sei, não sei. Eu queria saber. Agora, Miguel, estamos chegando no fim do Bons de Garfo. Eu ainda vou passar a palavra para o Arnaldo para fazer a última pergunta, mas eu queria perguntar do futuro da Casa Godinho. Você já introduziu mudanças no cardápio que foram muito bem aceitas pelo público. Quais são os próximos passos que você planeja? Olha, eu tenho um sonho. Um sonho já de mais de 15 anos. Eu tenho uma área na Casa Godinho que eu quero transformar numa tasca, uma pequena tasquinha portuguesa. Aquela área está aguardando somente que essas reformas do prédio me liberem um shaft que vai passar a tubulação da exaustão, da parte de refrigeração. Eles me entregando isso, eu estou com o projeto pronto, com tudo peitinho para fazer esse trabalho. Para mim, acho que a última coisa que eu queria mudar na Casa Godinho é fazer essa tasca e inaugurar essa tasca. Mas é uma novela, toda hora tem um problema com a ligação da loja com o prédio. Eu acho que agora eu consigo. Parece que tem uma solução que me arrumaram. Eu acho que daqui um ano... Vamos ter restaurante novo para ir, então, Arnaldo. Ficaremos de olho. Eu não digo restaurante, porque eu não queria mexer com o cozinheiro em si, com o restaurante. Eu queria fazer alguma coisa mais descontraída, um local de petiscos, um local onde a pessoa pudesse tomar uma boa cerveja, um cálice de vinho, mas para reunião de pessoas mesmo. Tomar uma tacinha de champanhe até, quem sabe. Arnaldo, sua última pergunta agora. Está vendo? Já chegamos ao final. Infelizmente. Agora, eu queria saber de você o seguinte. São Paulo não é exatamente uma cidade bonita, uma cidade que depende de construção. É diferente do Rio de Janeiro, tem aquele cenário maravilhoso e tal, natural, digo. Mas vocês já foram cenários de filmes, né? Cabra Cega, depois Cristina Quer Casar, enfim. O que é para você ter um cenário tão lindo, assim, que pode abrigar filmes, por exemplo, ter uma história de época, né? Isso te emociona o tempo todo? Como é lidar com isso? Ah, eu acho prazeroso. Eu sempre procuro facilitar quando essas empresas procuram a Casa Gordinho para fazer essas gravações. Primeiro porque entra um dinheirinho. E segundo que, de uma certa forma, as pessoas, quando vêem o local, falam assim, eu conheço a Casa Gordinho. Teve uma recente, depois logo disso, foi gravado Os Experientes da Globo. Teve um episódio. Um episódio da Globo que foi gravado totalmente lá na Casa Gordinho e ficou fora de série. Ficou lindo, lindo, lindo. E mostrava a Casa Gordinho inteirinha. Só que nesse episódio que eu achava engraçado, não sei se tem tempo para me contar, mas eu vou falar, se chamava a loja de empório, parece que, bom, não era Ramazini, mas perto disso. E lá o ator levava o filho para conhecer a melhor coxinha de São Paulo. Era exatamente isso. Ele conhecia aquele empório porque ele tinha a melhor coxinha. E no dia anterior eles foram fazer um ensaio. E eu enchi eles de empadinha. Enchi. Fiz um montão de empadinha, vamos comer empadinha, vamos comer empadinha. E durante o ensaio, aí eu falei assim, eu vou trazer você para conhecer a melhor empadinha. Aí o cara corta, empadinha, é coxinha. Então várias vezes tu vem aqui recravar por causa disso daí. Olha, licença poética, coxinha, empadinha, tudo ali na família dos salgados. Eu falei, gente, esse filho não tinha deixado empadinha, né? É isso que eu falei, não pode. Miguel, eu queria agradecer a sua presença aqui no Bons de Garfo. Foi muito legal conversar com você. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Bons de Garfo, falando sobre a Casa Godinho, essa casa centenária de São Paulo, tradicional. Miguel Romano, que é atual proprietário, promete nos manter informados. Se vai ter uma tasca por lá, você confere tudo na Veja São Paulo. Obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.